O que é esse? O time que é esse? O que é esse? O que é esse? O que é esse? Rapaz Que engraçado Vamos continuar pra jogar Tão cá perto Tem balanço e lançamento Tem balanço e lançamento Tem balanço e lançamento O que é esse? Tô machucado Tô machucado Tô machucado Vamos lá filho Isso É, é, é Eu, eu, eu Eu, eu, eu Muito bem serviço com a menina Trabaja comigo? É Que bom serviço Dois anos que ia dar dinheiro Aí de repente começou a faltar Faltar, faltar O salário é até bom Pô Não, não Faltar, faltar Fiquei sabendo que ela tá mexendo dinheiro Jó? Caralho, que mina é essa? Trinta anos, uma moça com trinta anos Ela não trabalha na sua A sua recepção lá embaixo Jogando no lésio não, né? Não Tem uma mina que fui professor dela Que é aquela Hoje tem duas por falta de uma Hoje eu sou Só amo a salmão É? Não sabe? Não quero ver o pau É o pau ali, velho É o pau ali, velho Então eu vou acertar então O sarim já Ela já tá até acostumada Então já sarim já Ela já tá até acostumada Olha a linha de entendimento Olha a linha de entendimento Esse tipo de amarelo aí É É É Vou deixar o pau O capitão vale É Acabou? Vai no revote, desligou Mas trabalhe? É 3 e 10 acabou? Acabou 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 Tinha pouca gente Não lotou Mas tinha um pouco mais de boa Um 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 É, galera, eu já precisei, mas agora eu não vou... Boa, moleque, querida!